Música Fala galera, beleza eu com vocês? Aqui é a K, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês como tá usando os comandos aqui na versão 0.16.0 Bom galera, foram aqui adicionados 20 comandos, ok? Mas não especificaram quais foram Até o momento eu testei dois e tá funcionando Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai poder tá vendo todos os comandos que tem no Minecraft PC E pode tá testando aqui no MCPE também Mas basicamente eu vou ensinar pra vocês aqui como tá habilitando esses comandos, ok? Bom, primeiramente vocês vão ter que vir aqui ó, nas configurações Mas você pode tá fazendo isso aqui também quando você tiver criando o seu mundo, ok? Você vai vir aqui ó, no jogo e vai tá habilitando os cheats, galera Isso aqui vai te permitir que você use comandos no jogo Eu tô gravando aqui, olha só, esperei ficar de noite Pra mostrar pra vocês um comando muito legal mesmo Que é o Time Set Eu vou mostrar pra vocês agora como ele funciona Você vai vir aqui ó, no chat, beleza? E vai tá digitando o seguinte Barra, ok? Time Time e vai dar aqui um espaço e colocar 7 E com isso você vai dar um espaço de novo e vai colocar Day E vai ficar de dia, galera Olha só que da hora Tava de noite, vocês viram E agora ficou de dia E a gente também consegue tá fazendo isso colocando de noite, ok? Vou fazer aqui a mesma coisa Time Set Opa, coloquei aqui com Z Set Night, galera Olha só, agora vai ficar de noite Olha que da hora isso, sério Muito legal mesmo Outro comando, galera, que eu sei aqui, vou mostrar pra vocês É o Game Mod, ok? Primeiramente só vou voltar aqui para o Time Set Day, né? Porque escuro é meio chato tá gravando Então vamos dar aqui Time Set Day E beleza, galera O próximo comando é o Game Mod E ele funciona como? Você vai dar um barro, ok? E vai ditar Game Mod Desse jeito aqui E vai ditar 1 Com isso você vai tá mudando aí o seu jogo para o modo criativo Galera, olha só Consigo agora tá voando Eu já tava no criativo antes E vou mostrar pra vocês agora como tá mudando aí para o modo sobrevivência Vocês vão fazer a mesma coisa Vão dar aqui um barra Game Mod 0, ok? Com isso vocês vão mudar o jogo para o modo sobrevivência Vou dar aqui um avançar Beleza Apareceu aqui no chat, olha só O meu jogo foi definido para o modo sobrevivência Apareceram aí os números dos blocos A vida E também a barra de fome Vamos voltar de novo para o modo criativo Mostrar aqui pra vocês mais uma vez É muito da hora esses comandos, galera Sério Bom, galera Mas basicamente o vídeo é esse Só mostrei pra vocês a função dos comandos, ok? Se vocês souberem algum outro comando Deixem aí nos comentários Que vai ser muito da hora saber também Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui o likezão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? No mais é isso Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima Fui!